Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você E ninguém não dava nada, ninguém dava eu não dava Até desacreditei de mim Meu coração já estava acostumado Com aceitão Eu diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz sofrer Você que me faz sofrer A clima Nananana Nanananana Nanananeta Nanananana Para que o meu coração não estava aposentado Eu não sei se ele não me enganou Se eu fico maltratado, tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz sentir Você que me faz cantar Assim, assim, menina Foi a ver e agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você que me enganou Não dava nada a ver Quem dava eu não estava aposentado Até desacreditei De mim Você que me faz cantar Assim, assim, menina O meu coração já estava aposentado Sempre que me enganou Sempre que me enganou Sempre que me enganou Não dava nada a ver Não dava nada a ver Não dava nada a ver Eleon.